Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui o que estou trazendo hoje. Olha para o lanche da tarde, o café da manhã, um bolo simples, rápido, com ingredientes fáceis que todos temos em casa, coisa assim simples mesmo e o bolo é delicioso, viu? Olha que delícia, baratinho, econômico e saboroso. Vamos lá para o vídeo? Olha aqui, nós vamos bater quatro ovos, uma xícara de açúcar, aqui eu tenho a mesma medida que eu medi, que é um copo americano, uma xícara de chá que equivale um copo americano desse vídeo, então a mesma medida que eu medito os líquidos e as farinhas. Aqui eu tenho leite, esse leite não precisa desse limão, mas acontece que eu gosto, e como eu tenho um limão aqui que está até descascado, né, porque eu já ralei a casquinha dele para pôr o biscoito, então vou aproveitar ele aqui, ó, e vou colocar nesse leite. Mas no bolo não precisa colocar esse limão, mas se você tiver o limão em casa, você coloca porque é tudo de bom, viu gente? Dá um gostinho bom, o bolo fica mais fofinho, fica uma beleza, ó, só dá essa talhadinha aqui, é como se fosse um iogurte, uma coalhada, um iogurte natural que você tivesse usando, viu? Então, fica muito, muito bom. Aqui eu tenho também um copo, uma xícara de óleo, se você não quiser colocar uma xícara cheia, você deixa só na... deixa uns dois dedinhos assim, mas o bom é colocar a mesma quantidade certa, porque aí ele fica um bolo bem fofinho, tá? E agora, vamos bater esses... Pronto, batido os três, porque são cinco copos, né, sem contar o ovo, o femento, então, batemos três copos aqui, um copo de óleo, um copo de leite, um copo de açúcar e os óxidos. Agora, nós vamos acrescentar mais dois copos aqui, ó, que são a farinha de trigo, um copo de farinha de trigo e um copo de fubá. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Acrescentar, misturar bem os dois, as duas massas. Você já pode até misturar as duas, é porque eu trouxe pra vocês verem separado, mas quando você for usar, você já pode até misturar, já tá misturado. E agora é só mexer bem, ó, pra uniformizar, né, homogenizar esse líquido com essas massas. E agora, ó, acrescentar uma colher de fermento químico. Eu vou colocar também uma pitadinha de sal, porque o pão me cobra demais, gente, eu nunca lembro de colocar esse negócio de pitada de sal. Porque pra mim não faz diferença, não. Eu acho bom de qualquer jeito, então, eu esqueço. Agora, vou colocar aqui o fermento químico, uma colher de sopa, viu? E agora vamos mexer, misturar. Fica uma delícia, um bolo ótimo pro chá da tarde, café da manhã. Muito bom, um bolo muito simples, muito fácil de fazer e delicioso, viu? Então, e se você tá gostando dessa receita, não esqueça, já deixa o seu like, viu? Compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho muitos seguidores que não são inscritos no meu canal, só me seguem. Gente, é só apertar o dedinho lá, tá escrito, inscrever-se. E aí você tá inscrito. Olha aqui, a minha forma já está untada, eu untei com margarina. É uma forma de 24 por 9 de altura, mas ele não vai ficar um bolo, pode ser uma forma menor também. Meu forno já está ligado, né? A 200 graus. E agora, é só levar o meu bolo pra samba. Prontinho. E gente, olha aqui, 35 minutos, viu? Certinho. 35 minutos. Então, ó, o teste seu, porque não é todo forno, que é a mesma coisa, né gente? Então, a gente faz isso aqui. Ó, você faz o truque aqui da faquinha, ó. Saiu limpinha, ó, tá assado, viu? Então, corou, aí você faz o truque. Usa a faquinha pra vir. E hoje, eu vou usar também o truque da vovô Maria. Vovô Maria tem um canal, gente, que vocês vão lá, que tem muita receita legal. Esse aqui eu aprendi com ela. Pra não usar dois pratos, você faz isso aqui, né? Ó, beleza? Não é fácil? Então, eu gosto de bolo virado, não gosto assim não. Mas como esse tá bem escurinho por cima, e claro, por baixo, eu vou deixar assim, tá bom? Vou deixar hoje ele assim. Sim, gente, essa é a hora mais difícil, né? É experimentar esse bolo. Deixa eu dar uma dica pra vocês, que ficaram até aqui, no final do vídeo. Quando você tiver uma receita que pede coalhada, e você não tem a coalhada, você usa aquilo que eu usei, aquele truquezinho. No copo de leite, você coloca, espreme um limão. Se for um limão, pede um limão. Se for grande, a metade, viu? Você espreme, dá um tempinho, no leite, em temperatura ambiente, tá bom? E aí você coloca. Dá um sabor maravilhoso, uma fofura, uma espessura, fica ótimo. Bem mais fofinho, boa. Então, vamos lá experimentar? Pensa num bolo fofinho, gente. Pensa num bolo delicioso. Vocês não imaginam. Olha aqui. Olha isso. Olha que delícia. Delicioso mesmo. E olha só. Olha só a fofura. Olha aqui que beleza. Gente. Hum. Gente, olha aí. Olha que bolo que rende. Olha a altura do bolo que ficou. Bom demais da conta. Manda a metade pra minha vizinha. Porque está uma delícia. Muito, muito, muito bom. Como diz a Gisele. A Gisele, lá do canal 13 minutos, vida nos Estados Unidos. Visitam também o canal da Gisele. Ela está perto de completar um milhão de inscritos. Vão lá, se inscrevam no canal. E também o da vovó Maria, que eu dei a dica pra vocês do bolo na toalha. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e está delicioso. É um bolo econômico, fácil de fazer e muito saboroso. Eu, a todos vocês, os meus inscritos maravilhosos. Meu, muito obrigada. Beijo no coração. Obrigada mesmo por tudo. Aos meus seguidores. Te peço, aquele que ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu também quero crescer o número. Eu quero chegar aos 500 mil. Eu com 400 e pouco. Mas, dependo de você se inscrever no canal. Ok? Não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante. O YouTube entende que você gostou. E divulga mais o meu vídeo. Beijos no coração. Fiquem todos com Deus. Na Pai do Senhor Jesus. Tchau. Tchau.